Salve, rapaziada, a vizinha FF trazendo mais vídeos pra vocês Já chega e se inscreve no canal, compartilha com seus amigos Hoje o vídeo tá muito insano, rapaziadinha Mas antes eu quero... Salve, rapaziadinha, a vizinha trazendo mais vídeos pra vocês Hoje o vídeo tá muito insano Mas antes eu quero deixar aqui, também, meus sentimentos aqui A família do MC Kevin Hoje foi um dia muito triste, uma perca Aí que... Uma perca enorme aí, né, que o MC Kevin O ídolo aí do funk e tal Mas, infelizmente, é algo que acontece Com todos nós, rapaziada, uma hora vai chegar pra todos nós Mas o que podemos fazer é orar Pra que Deus possa estar confortando a família dele E que Deus dê um bom lugar pra ele, né Mas é isso, rapaziada Então, que você possa estar aproveitando aí Cada momento da sua vida Amando mais as pessoas Valorize mais seus pais Sua família, seus amigos Tudo, rapaziadinha Porque ninguém sabe o dia de amanhã É isso, fica com Deus o bato pro vídeo Espero que essas palavras valem de alguma coisa em sua vida Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição Que você já vai direto pro site E vai comprar diamantes mais barato do que em qualquer outro lugar Ah, é só acessar o link que na descrição IMA mai Oh, é o É o Ale tá todos embaixo velho Ah, é o Vai, toma aí, regiditzinho Bicho do caralho Salvar, mano Caralho, mano, molhei a técnica Caralho, mano Desgasta, meu pano monseco, mano Que pano é esse? Ai, tá pingando tudo Porra 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 Sai com um pano que não seca Pano é esse? Olha o filho do coelho E luto E luto Glicou, né? Regiditz muito fraco Glicou também Outro imundo Tô bem sem salvar Não tem paramédico Porra 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 Então vou me aqui Salvo o reviewzinho ali Vai daí E aí E aí E aí E aí Toma aí Toma aí Só peito horrível Toma aí, só peito horrível Toma aí, só peito horrível Boa 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 Só no pulinho Só no pulinho Só no pulinho E aí E aí E aí E aí E aí Sai daí E aí E aí E aí E aí E aí Sai daí E aí E aí Troca nunca E aí Troca nunca E aí Olha lá, olha lá, o Residit, lá atrás o Residit. Toma, Residit safado. Que desgraça, corre por um lado só, pô. Que sense velha, mas. Troca nunca, fraquinho, troca nunca. Piorzinho do momento. Ah, muito. Vai lá salvar o doente. Ele é o doente. Vem, Residit. Vem, Residit. Eu e tu. Eu e eu e eu e eu. Só ficando na loja. Sai daqui. Não matem. É o que você tem. O que você tem? O que você tem? O que você tem? Não tem guru, mano. Eu não jurei que assim você estava em... Eu estou falando, mano. Eu estou tomando cabeção, mano. Qualquer boteco vai... É o que você tem? Timmente, rapazou, mano. Terraga, eu vou critar. O que é que você tem? O que você tem? Vem fraquinho Vem fraquinho Eu tô Vem fraquinho Vem fraquinho Eu tô Eu tô Ah mano Eu tive que salvar a doença Ah não 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 Vai horrívelzinho Já cai de novo O pior do mundo É o filha da puta Ai 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 Eu Vem fraquinho Eu tupo Eu tupo Nunca troca o vivo Um bandeirão Tá Vem cá doença Vem cá Aquele Aquele é o fraquinho Esse tranco ali É a doença Aquele ali Analógico Aquele ali é o regedite Esse aqui que tá vindo de bombona Meu pamonha Ai Ai Só capa Só capa Porra Sem um papo E aí E aí E aí Boa doença, boa doença. Boa doença, se tranca aí o time. Boa doença tá loucão. Boa doença, boa doença. Boa doença, boa doença. Boa doença, boa doença. Uma bala pro pamonha. Cadê o pamonha? Ah, não vem do conheço tranca, mano. Mas que caralho, mano. A mira na cara, véi. Boa pamonha, boa pamonha, massa. E tu? Cadê aí, rei, gente? Boa, meu Deus! Trocando, nunca entendite Bacara Bacara Trocando, corre Deu agachando Do nobro Aquece Double kill Que porra é essa Tá de hayato Certeza Certeza Caralho, veio igual avião I can't forgive you No, I'm not that dumb I cannot breathe through Toxic skies You pollute me with your lies Start up Start up